Eu vou fazer com a roupa, eu vou fazer a cara bonita Ah, não sei se eu vou fazer a cara bonita de verdade Tá nervoso, Piedra? Tá nervoso, Piedra? Eu tô não Tá nervoso, Piedra? Na última ou na primeira? Na última eu cago, na primeira eu cago Hã? Na última eu cago, na primeira eu cago É um parabéns, vamos vencer Aí já você Vamos ir no meio, gente E no primeiro é muito cagado Piedra? No primeiro é o primeiro que morre, no último é o último Não vale Ninguém vai morrer não Olha lá, quer ver a gritaria? Tem que morrer ali, ó O que tem? Os parquinhos saindo, mano Os parquinhos? Ah, o coelho tá indo embora ali, ó Vamos ver Ó O coelho indo embora Desapeleiro maluco Desapeleiro maluco tá indo junto Cansaram Cansaram do trabalho Olha lá, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Só a gritaria Olha lá, vai cair, vai cair, vai cair